É, HP Produções aí. E agora o HP tá contratando aí um novo produtor, viu? O Carlos Vieira da Silva. Bem novinho, mas ele gosta de fazer o quê, né? Você pintou como um sonho, eu fui atrás com tudo. Se isso são coisas do amor, acredito que estou vivendo em outro mundo. Como é que eu posso dizer não, fugir do paraíso? Você me faz o que eu sou, caça e caçador. E se o grande prazer rola pelo ar. Brilhante como uma estrela, leve louco sem pressa de acabar. A gente nem pensa na hora, passa dia e noite assim. O amor não tem que ser uma história, o princípio nem fim. Quem guarda tudo em segredo e vive numa ilha De repente o amor, por destino ou dispor, joga a armadilha Como é que eu posso dizer não, fugir do paraíso? A gente é o que é, como é uma mulher. E se o grande prazer rola pelo ar. Brilhante como uma estrela, leve louco sem pressa de acabar. A gente nem pensa na hora, passa dia e noite assim. O amor não tem que ser uma história, o princípio, meio e fim. O princípio, meio e fim.